Você sabe que um filme de criança é bom quando uma criança chora de medo no cinema. Ah, se até eu chorei! Há muito tempo atrás, as nações viviam em paz e harmonia. Esse sou eu! Eu confio nas pessoas facilmente, eu perdoo as pessoas facilmente, eu esqueço tudo de ruim que me fizeram. Eu sou um idiota! Por favor, não seja como eu! Como pintar um tesouro? Errado! Certíssimo! Cala o da pega, doido! Mas é claro, pô! Por que você veio pro deserto de casaco? É que minha mãe falou que ia fazer sereno, sabe? É, ok. Criado por uma inteligência artificial. Eu quero foto! Deixa eu ver! Nossa, super-homem, você é meu herói. Desculpe, mas... Herói é o pai de família que sai todo dia às 6 da manhã pra conseguir o sustento da sua família. Isso é que é um herói. Sofia, que... Você disse que íamos parar de gastar com besteira. São meus antidepressivos. É bolo de poste, não é? E qual a diferença? Bolo de mentira, eu sei quem são. O que será que eles estão pensando? Ué, será que o Bruce topa sair comigo? Fui cagar e voltei, ninguém percebeu. O Flash acha que eu não percebi ele no banheiro. Mal cheiro de podre, dá pra sentir de longe. Que tédio, queria descer além do... Será que a chagueira toparia voltar comigo? Ô, sai da minha mente, ô iguana cebosa. Quando seu amigo decide jogar RPG de turno pela primeira vez? Por que o meu... Cérebro dói. Porque você nunca havia usado antes. Tailong sem título de dragão guerreiro. Pô, véi, treinei minha vida toda pra nada. Vou destruir tudo. Tailong se tivesse título de dragão guerreiro. Pô, véi, treinei a vida toda pra ganhar um pergaminho em branco. Eu vou destruir tudo. Quando eu instalar meus dedos, você irá acordar hipnotizado. E irá acreditar que a plateia está em chamas. 3, 2, 1... Clap. Hã? 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 Querido? Papai? Conquista desbloqueada. Trazendo um bia com para casa. Caraca, véi. Legal. Conversar com... Gato de bota. Isso, esse mod foi um pouco longe. Agora, se me dá licença, eu tenho que destruir Jotunheim. Perdão? O que disse? Sinto muito, tá? Eu sinto muito. Eu não quero interromper mais. Desculpe. Conosco quem? Hã? Grossa. Trapaceiro sim. Mal educado não. Exército Brasileiro. Oi, sumido. Amanhã às 7 horas a Kombi passa para te buscar. Joinha? O ano é 1997. Você dorme no sofá, acorda na cama, é sábado e você passa a manhã toda na frente da TV. Não tem trabalho. Sua única preocupação é saber como o Pink e o cérebro vão dominar o mundo. Quando você termina todas as missões possíveis de um jogo que você amou e você aproveita o momento antes de desligá-lo para sempre. Câmara de Valinhos aprova projeto de lei que proíbe o uso de pronome neutro em instituições de ensino. Ah, finalmente alguém com cérebro nesse lugar. E aí filho, você acha que a tecnologia vai substituir o papel? Espero que não, pai. Ué, por quê? Porque deve ser horrível se limpar com o celular. Ih, o moleque precisa de um psiquiatra. Mapa Mundi segundo os Correios. China, 4 a 5 dias. Curitiba, 3 meses para chegar no Brasil. Atores que são irmãos e você talvez não sabia. Ó, ó. Ah, esses dois aqui, né? Por favor. Eu não sei se Michael e Jean foram mesmo para a Jamaica. Porque o Michael é bom no Photoshop. Por exemplo, eu nunca fui com ele para o Egito e olha isso aqui. Irmão, não adianta chorar. Só saio de Curitiba quando eu quiser. Enfrentando o boss quando vira personagem jogável. Ah, mas é claro, quando ele era boss ele estava forte. Você derrotou, ele fica fraco, poxa. Eu, você sabe quem é a pessoa mais incrível desse mundo? Leia a primeira palavra. Eu, eu depois de ganhar pedra, papel, tesoura com o espelho. Sua identidade está segura com a gente? Totalmente segura, hein? Ah, alisa minha madeira. Amor, por favor, para de postar esses memes. Ninguém liga para eles. Tomara que esse meme melhore o dia de alguém. Isso mesmo, amigo. Tomara que esse meme melhore o seu dia. Você é meio perturbado, né não? Eu não tenho a voz do Manolo Rei. Então, sabe isso aí. Um ano aqui por 30 bilhões de dólares. Você não vai ler livros, filmes, celulares, consoles, nada. Você consegue? Ok. Isso provavelmente irá soar psicótico. Mas, me escuta. Vai ter comida? Certo. Eu iria provavelmente descobrir alguma coisa chata e trabalhosa e que iria consumir o meu tempo com a minha comida. Tipo, se fosse uma barra de proteína, eu iria amassá-la em um pedaços pequenos e iria contá-los muito lentamente enquanto eu comia. Você nem tá no quarto e já perdeu a sanidade. Chegando no Natal. Minha família tirando foto na praça. Ah, eu fiz isso ano passado. Mas que negócio é esse por leite de amêndoa? Uai, é leite. Me mostre a teta da amêndoa, por gentileza, amigo. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, quem me dera não existe. Mano, déjà vu é muito bom. Erram comigo. Eu perdoo. Eu erro. Sou a pior pessoa do mundo. Por que que é sempre assim, hein? Você não tem espaço suficiente. Mas eu delantei os apps. Você não tem espaço suficiente. Devolva meus dois apps que eu delantei. Você não tem espaço suficiente. Qual dessas pessoas teve a ver com o 11 de setembro? Kim Jong-un, Osama Bin Laden, Maria Joaquina. Celso Portioli. Você desbloqueia essa skin ao ser chamado de bom garoto mil vezes. Para de rir, cara. É só um filme. É um filme. Elfo em outros jogos. Elfos em Skyrim. Criar seu personagem. Homem, mulher ou hardcore? Você é homem ou mulher? Eu sou o gamer. Qual o seu gênero? Hardcore. Sim, mas o que está nas suas calças? Skill. Olha, eu já joguei tantos RPGs que se eu entrasse nessa sala, eu iniciaria uma luta com o Papa. E bom, talvez eu elimine os dois curandeiros primeiro. Por que, né? Explica isso aqui, ô, show, ninguém. Olha só, o gato aqui está vivaço. E as namoradinhas? Teu primo está ganhando 4 mil. Já voltou para a faculdade? Oh, caramba. Fim de ano na minha casa. Hum, falta 20 minutos para o filme ainda. 30 conto uma pipoca? Está doido, velho? Os sofás que eu salvo do Pinterest. Oh, sofá da minha casa. Professor, faça um resumo. Eu faço um resumo. Ele, muito resumido. Mano, o que tu quer de mim, professor? A batata que eu descasquei, a batata que minha mãe descascou. Amigo, caso você não saiba, isso são personagens de um jogo e não batatas. Procure se informar antes de falar besteira por aí. Pelo visto, a conversa aqui é de baixo nível, né? Dá um like e se inscreve, por favor.